Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Logo no início eu disse para vocês que o passo mais básico na vida intelectual é você ler tudo o que você puder da literatura, da melhor literatura da sua própria língua. E o Silvio estava me dizendo, olha, passou um tempo e a maioria dos alunos não fez isso até agora. Quer dizer, não começou a absorver esse legado literário da língua portuguesa até agora. E encontram uma dificuldade para fazer. Quer dizer, colocam mil problemas dizendo, mas por onde eu começo? Eu já tentei, mas não consigo. Existe um bloqueio. De onde vem esse bloqueio? Esse bloqueio não é culpa de vocês, não é preguiça, não é má vontade, não é nada disso. Existe, vamos dizer, um hiato, um abismo entre os habitantes do Brasil e a literatura de língua portuguesa. Este abismo veio se ampliando ao longo de quase 50 anos e nós chegamos a uma situação que nunca se observou em país algum. Você vê aqui a absorção da literatura não é uma questão apenas de iniciativa individual. Quer dizer, um indivíduo sozinho que vai pegar um livro e começar a ler e entender. Isso realmente não é assim. A literatura se elabora a partir de uma língua que é a língua comum, a língua que todo mundo fala. De modo que, se não existe uma continuidade natural entre a fala cotidiana, entre as conversações domésticas, o som que você está acostumado a ouvir desde pequeno, e a grande literatura, então você simplesmente não chega lá. Quer dizer, você começa a ler aquilo e você sente que aquilo não é o seu mundo. E a gente observa, por exemplo, através das mensagens que recebe e acompanhando, às vezes, discussões no Orkut, até cartas que são enviadas a mim. A maior parte dos nossos alunos, apesar de toda a sua boa vontade, apesar de todos os seus esforços para adquirir alta cultura, ainda escreve muitíssimo mal. Às vezes, horrendamente mal. E isso não é só entre vocês. Por exemplo, se nós observamos as publicações, entre aspas, culturais que têm surgido, como a revista dicta e contradicta, dificilmente você encontra um sujeito ali que saiba escrever. E ali são pessoas que têm pretensões de carreira literária. E, às vezes, até professores de literatura. Então, o que está acontecendo com a língua portuguesa no Brasil é um fenômeno até difícil de explicar, porque para explicar nós temos que usar a própria língua portuguesa e temos que sugerir uma reflexão sobre a língua portuguesa. Mas essa reflexão terá que ser feita na própria língua portuguesa. Então, às vezes, faltam até os instrumentos elementares para comunicar as coisas. Só para dar um ponto de comparação. Todo esse pessoal aqui nos Estados Unidos, e na Inglaterra também, foi educado ouvindo as suas mães recitarem o que aqui eles chamam de nursery rhymes, que eles ensinam como rimas de berçário. Há uma tradição de três ou quatro séculos dessas rimas que todo mundo conhece, e que são coisas de altíssima qualidade literária. Embora sejam simples coisas para a criança, são de altíssima qualidade. E, quando as pessoas entram na escola, elas começam a ler clássicos já desde o início. Por exemplo, quando meus filhos Pedro e a Leila começaram a estudar aqui, eles de cara já receberam Shakespeare, imediatamente. E, no curso de um ano, aqui nos Estados Unidos, eles leram mais do que tinham lido toda a sua vida no Brasil. Quando você lê o jornalismo americano, você encontra ali centenas e centenas de escritores da mais alta qualidade, com um vocabulário imenso, riquíssimo, uma expressividade fantástica. Então, isso tudo já estava no ambiente social. E as pessoas absorvem isso, vamos dizer, passivamente, sem esforço algum. Então, sem esta etapa inicial, vamos dizer, de absorção passiva do legado literário, ninguém pode dar o primeiro passo. Isso quer dizer, para você começar a absorver uma tradição literária, é preciso que a tradição exista, em primeiro lugar, e que ela esteja viva, de algum modo, e que, vamos dizer, se transmita, esteja embutida na fala cotidiana, no jornalismo, etc. Por exemplo, você lendo aqui os artigos dos comentaristas de imprensa, eles estão cheios de alusões literárias. Não é citação literária, são alusões. São frases cérebros ou versos que o sujeito coloca ali embutido nas frases dele, sem menção de autor, não é uma citação. Quer dizer, a coisa está, como é que se diz, dissolvida no meio do artigo, e que todo mundo reconhece. Portanto, sabe, vamos dizer, apreciar o peso, o valor daquela alusão, que, naturalmente, é usada para enriquecer aquilo que o autor quer dizer. Então, isso quer dizer que, mesmo que você não tenha nenhum interesse literário pessoal, e mesmo que você não tenha nenhuma leitura, você não tenha lido nenhum grande livro da literatura, você está num meio onde esse legado chega a você, e você se beneficia dele por mera absorção passiva. Sem a absorção passiva, a leitura se torna muitíssimo difícil. Então, este ambiente carregado de alusões literárias, esse ambiente que é moldado, em grande parte, pela tradição literária, isso desapareceu do Brasil nos últimos 50 anos. Qualquer alusão literária que você faça, ninguém sabe do que você está falando. Eu testei muitas vezes isso, quando eu fiz o prefácio do livro Imbecilo Coletivo, o último parágrafo do Imbecilo Coletivo é todo feito de alusões. Quer dizer, eu misturei ali várias frases célebres de obras da literatura brasileira e portuguesa, e ninguém reconhecia. Ninguém sabia do que eu estava falando. Quer dizer, era achar que eu que estava escrevendo daquele jeito. Então, se você faz uma alusão, então, evidentemente, aquilo que você está dizendo, adquire, além do significado imediato que você está transmitindo, adquire, quer dizer, uma ressonância. Quer dizer, aquilo se insere dentro da história. E, então, quer dizer, você está articulando, de algum modo, a situação presente da qual você fala com algum precedente histórico, ilustre, por assim dizer. Uma coisa que me impressionou muito, por exemplo, foi quando, se vocês procurarem no próprio livro Imbecilo Coletivo, e notem que o Imbecilo Coletivo fala de uma fase onde as coisas não estavam tão ruins como agora. Tem ali um dos capítulos que se chama-se Galo de Bigodes, onde eu comento um livro do Fernando Jorge sobre o Paulo Francis. O Fernando Jorge é um escritor, tem alguma prática, e eu notei que ele não sabia distinguir entre uma alusão e um plágio. Quer dizer, ele raciocinava como se fosse assim. Toda vez que você diz ser ou não ser, eis a questão, você tem que botar a nota de rodapé dizendo Shakespeare, Hamlet, de São Paulo, etc., etc., se não vira plágio. E eu falei, mas é incrível, né? Porque é um sujeito aqui... Eu acho que parou aqui a nossa transmissão. Não estou recebendo a imagem do... lá do Instituto Olavo Carvalho. Não tinha que acontecer. Bom, então, o Fernando Jorge é um sujeito que tinha pretensões literais, eu não sei se ele era candidato a um membro da Academia Paulista de Letras. Então, eu disse para mim, o que está acontecendo? Como é que um escritor profissional já não sabe mais a diferença? Ele não sabe mais o que é uma alusão, como é possível? Daí, a partir daí, as coisas foram piorando, 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 piorando. De modo que o abismo entre o pensamento pessoal, a sua fala pessoal, sobretudo a fala interior, e o legado literário foi se tornando a... Bahia o mínimo. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei se o pessoal do Instituto está recebendo a nossa imagem, mas... Pode ser que eles estejam recebendo, só nós que não estamos tendo feedback aqui. Então, isso quer dizer que o estudante do nosso curso, ele se vê obrigado a como você andar, caminhar no ar. Você não tem um. Aquele terreno, aquele fundo de cultura comum, a partir do qual você lançar uma ponte pessoal, uma tradição literária, e começar a incorporá-la como um legado pessoal seu. Então, tudo fica enormemente difícil. Isso também quer dizer que a própria leitura que nós fizermos de textos filosóficos, ela sai lesada por isto, porque se você não pega, vamos dizer, o valor propriamente literário dos textos, você não pega nada deles. Mesmo que eu tenha escrito os textos, esteja escrito em uma linguagem puramente técnica, filosófica, você não pode esquecer, vamos dizer, que o próprio discurso dialético, que é o normal na filosofia, o usual na filosofia, ele se assenta num fundo retórico de discussões comuns, discussões públicas. E, desligado desse fundo, ele se torna apenas de uma forma vazia, como se fosse um raciocínio matemático, sem conteúdo, com uma forma lógica, uma estrutura lógica, mas sem a riqueza de conteúdo que aquilo tinha para os seus autores e leitores originais. Quer dizer, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, mesmo quando você lê um autor como Santo Tomás de Aquino, que aparentemente é o menos literário dos escritores, é o mais técnico, usando todo o vocabulário profissional, para um público profissional que ele está falando, mesmo ali, se você não pega o peso literário da coisa, o peso da linguagem, a força da linguagem, você realmente não está entendendo. Você está entendendo apenas o esquema, mas não as coisas da que ele está falando. Então, vamos dizer, esta ponte entre o escrito e o objeto, esta ponte é dada pela linguagem comum, quer dizer, pelos elementos literários que estão incorporados na cultura comum. Quer dizer, é uma série de evocações recordações de sentimentos que estão ali embutidos e que voltam automaticamente quando dá leitura. como é que aconteceu isso? Como é que nós chegamos a esse estado de coisas? Vocês devem ter lido, porque alguns já leram um artigo que eu escrevi sobre o título de geração predatória, e eu acho que alguns aqui já leram, mas talvez a maioria dos alunos não tenha lido. será que a gente tem condição de imprimir esse artigo para vê-lo agora e comentá-lo? Tem? Então nós vamos imprimir aqui o comentário. Mas, ali eu estava explicando que quando a gente observa as discussões públicas no Brasil, sobretudo através dos jornais, mas também através de teses universitárias, de entrevistas, etc., nós observamos que hoje em dia existe uma quase impossibilidade no Brasil de alguém tratar de um assunto, de qualquer assunto, de uma maneira eficiente. E a maneira eficiente pressupõe, em primeiro lugar, que você é capaz de distinguir no assunto o que que é o essencial do que que é o acessório. Então, epa, caiu de novo a imagem dele. Que coisa horrorosa. Ele está com algum problema lá. Então, só para lhe dar um exemplo, eu tenho insistido há vários anos, quando se começa a discussão sobre liberação de drogas, eu vejo que toda a discussão toma sempre um teor abstrato. Quer dizer, as pessoas estão raciocinando em termos morais e jurídicos. Tipo assim, é lícito o governo controlar o que as pessoas consomem ou não é? Ou então, assim, vamos para o lado estatístico da coisa. Quer dizer, nós já, tem tantas pessoas que já estão consumindo drogas, então a coisa já se incorporou na, na, no uso comum, então, ops, então já não faz mais sentido o governo tentar controlar. E em nenhum instante, em nenhum instante, nunca, 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 eu vejo alguém lembrar o aspecto concreto da coisa, que é o seguinte, quem vende drogas? Não é isso? Então, o pessoal começa a discutir o problema de drogas como se nós estivéssemos, não num país, num lugar determinado, concreto, mas como se estivéssemos, assim, num mundo genérico. Seria como a mesma discussão se travar na Holanda, na Inglaterra, na China. Então, fica um negócio, um pretenso universalismo abstrato, que leva em conta todos os aspectos, vamos dizer, convencionais da coisa, mas, não levanta a questão de quem vende drogas naquele lugar. Então, e é só levantando essa questão, você entende o que está acontecendo. nós sabemos que as Farc têm praticamente um monopólio da produção, da distribuição, dos pontos de venda, da coleta de dinheiro, tudo, tudo, as controles, tudo. Portanto, se você liberar o comércio de drogas, pouco importante você seja a favor do controle estatal. Por exemplo, liberar, levanta-se a questão de reprimir as drogas, é mais uma forma de controle estatal, de intervencionismo estatal, e eles, portanto, são contra isso. Independente do que você pense a respeito de controle estatal ou não, o fato é o seguinte, é que você liberando o comércio de drogas, imediatamente, você passa a ter um monopólio legal do comércio de drogas, que já está na mão, de uma organização que controla tudo. Ninguém, ninguém, ninguém vai poder concorrer com as Farc. E se tentar concorrer? O que acontece? As Farc vão matá-lo. Isso quer dizer que você terá, dentro do comércio, quer dizer, o comércio legal, por um lado, vai entregar a uma organização criminosa que já matou 30 mil pessoas, que sequestrou, pelo menos, eu acho que tem, sei lá, acho que tem 10 mil prisioneiros das Farc, é uma organização que ainda está aterrorizando, na Colômbia, você encontra na rua, pessoas mendigando, porque foram expulsas de suas terras pela Farc, então eles vão para Bogotá e não tem onde ficar, perdendo tudo, então fica ali mendigando na rua. Então você vai entregar a esta organização criminosa, vamos dizer, o monopólio do comércio legal, de um produto do qual já tem um controle total, e automaticamente, vamos dizer, os meios de esta organização se transformar em um partido político legal e alcançar o poder em dois anos, porque nenhum partido tem tanto dinheiro assim para concorrer com eles. Então este será o resultado imediato e incontornável da liberalização de drogas. E, então, é evidente que discutir essa questão das drogas sem levar isso em conta, então, é você tomar uma decisão sem você atentar no mais mínimo que seja para as consequências imediatas do que você vai fazer. Então, quer dizer, a campanha pela liberalização das drogas é uma campanha das FARC, é uma coisa feita pelo Foro de São Paulo para obter o poder da maneira mais fácil e rápida. Então esta é a análise que eu faço e é uma análise suficientemente óbvia, eu não vejo como alguém possa contestar isso. Eu duvido que apareça alguém dizendo, não, se liberarem as drogas eu vou entrar no mercado e eu vou comerciar drogas e eu vou superar as FARC. Ninguém fala isso. Então, isso é só para dar um exemplo de praticamente em todas as discussões públicas a gente vê essa tendência abstratista. De onde vem a tendência abstratista? Ora, você raciocina, o seu raciocínio fica limitado ao aspecto abstrato e genérico quando você não conhece os fatos concretos. Então, você raciocina apenas em tese. você apela vamos dizer, para conceitos formais da moral, do direito, etc, etc, porque você não tem os fatos para você analisar. Você tem que analisar simplesmente em tese. No Brasil, praticamente tudo hoje em dia só se discute assim. Ora, a discussão em tese é característica da discussão ginásiana. quando você está ensinando os seus alunos de ginásio a debater, eles só debatem ideias gerais. Por quê? Porque eles não têm experiência da vida, não têm conhecimento dos fatos, mas têm capacidade de raciocinar. Então, exercem apenas, vamos dizer, aquele raciocínio formal e até se adestram nele porque não têm a condição de discutir a situação concreta. Não é isso? Então, o esquema formal, quer você conheça os fatos ou não, o esquema formal é mais ou menos o mesmo, porque a razão é a mesma em todos os seres humanos. Então, vamos dizer, este exercício da razão abstrata é próprio do aprendizado ginásiano das coisas. E este modo de discussão se tornou o normal e habitual em toda a mídia brasileira. Eu digo, olha, isso aqui é uma coisa gravíssima porque você está lidando com problemas sérios que afetam a vida de milhões de pessoas e estão tudo discutindo abstratamente como se fossem alunos de ginásio apenas se adestrando na lógica. Então, isso é só um dos sinais de que a coisa está muito mal parada. se você compara isto, vamos dizer, uma discussão pública no Brasil e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos você observa o seguinte, que quem quer que escreva sobre o que quer que seja conta com o conhecimento que os seus leitores têm dos mesmos fatos. e o horizonte de fatos daqueles alunos é enorme. Então, você tem, vamos dizer, uma atmosfera comum onde milhões de pessoas têm acesso às mesmas informações e cada um sabe do que que os outros estão falando então você não precisa explicar tudo. Então, o apelo aos fatos é muito mais intenso do que a argumentação propriamente lógica. Você não precisa argumentar tanto logicamente porque você tem os fatos e os fatos são premissas de conclusões que você obtém sem precisar até fazer toda a cadeia do raciocínio. Então, você faz apenas um ente mesmo. O ente mesmo é assim, um raciocínio com premissa oculta. Quer dizer, a premissa não mencionada. E na maior parte do caso não precisa mencionar por quê? Porque as pessoas têm as premissas. Então, daí nós podemos perguntar como que a coisa chegou a este ponto. Mas antes eu vou ler aqui para vocês o artigo porque ele não foi publicado ainda. e ele vai ser a base da explicação seguinte. Ele já está em... Está em qual site? O meu site? Ah, é? Está em qual site? Está no chat. Ah, então acho que eu não preciso ler o artigo aqui. não, acho que eu não preciso ler por agora. Bom, vocês estão entendendo mais ou menos a descrição da situação. Nesse artigo eu explico que tudo isso aconteceu por causa de uma geração de intelectuais que foi lançado na praça nos anos 60 pelas universidades e que eram os intelectuais diferentes do que tinha antes. se me perguntarem a causa desses vexanos colossais digo que é a coisa mais óbvia do mundo. Quarenta anos atrás as instituições que se gabam de ser as maiores universidades brasileiras lançaram na praça uma geração de pseudo-intelectuais morbidamente presunçosos que na juventude já se pavoneavam de ser aspas a parcela mais esclarecida da população. Fecha aspas. Hoje essas mentes iluminadas dominam tudo o sistema educacional partidos políticos burocracia estatal o diabo moldando o país a sua imagem e semelhança. Matança dívidas emburrecimento geral debacle de ensino é tudo mérito de um reduzido grupo de cérebros de péssima qualidade intoxicados de ideias vistas e vaidade infernal. Dentre todas as gerações de intelectuais brasileiros a pior a mais predatória a mais destrutiva. Se querem saber agora por que os temas fundamentais não podem ser enxergados e discutidos na sua essência por que as atenções são sempre desviadas para detalhes laterais e por que em suma nenhum problema neste país tem solução a resposta também não é difícil. Quem molda os debates públicos por definição é a elite dominante e esta não permite que nada seja discutido exceto nos moldes do seu vocabulário dos seus interesses da sua agenda da sua irresponsabilidade psicótica da sua ambição megalômana da sua auto-adoração abjeta. Enquanto vocês não perderam o respeito por essa gente nada de sério se poderá discutir no Brasil. Muito bem mas esta geração foi lançada nas universidades nos anos 60 e de onde ela saiu? Naturalmente houve professores que a moldaram foram os professores que chegaram para os alunos e disseram vocês são a parcela mais esclarecida da população vocês tem que mudar o destino desse país vocês tem que fazer isso vocês tem que fazer aquilo e quem eram esses professores e o que os caracterizavam? Então aproveitando a presença do Silvio Gribal nós fizemos uma lista das dez piores influências intelectuais que marcaram esta época essas influências não são dos anos 60 são anteriores são os camaradas que foram os professores do Fernando Henrique do Zé Serra do Tarso Genro de toda esta gente que por sua vida foram professores do Fernando Haddad e assim por diante então esses dez professores que não eram só dez evidentemente mas nós pegamos só a lista dos piores entre os quais se destacam por exemplo o Florestan Fernandes o Paulo Freire o Padre Lebré do Helder Câmara ao seu Moroso Lime etc evidentemente eram todos os camaradas de esquerda isso aí não precisa nem dizer eram esquerdistas mas eles tinham uma diferença específica em relação aos esquerdistas anteriores se nós compararmos esses dez depois do dualista inteiro compararmos esses dez com os seus colegas com os seus contemporâneos e com os seus antecessores esquerdistas nós vamos notar uma diferença fundamental os esquerdistas antigos vamos chamá-los assim para distinguir os desses dez eram indivíduos que tinham aderido a ideia de esquerda a ideia de esquerda mas conservando um senso de valores que transcendiam a esfera da luta ideológica por exemplo se nós observamos a carreira do historiador Nelson Werner que era um general de exército você vê que o Nelson Werner que tinha um enorme orgulho da sua carreira militar da sua fidelidade ao exército da sua habilidade profissional e como militar tinha um fundo patriótico cuja sinceridade ninguém poderia negar se nós observamos a carreira de um escritor esquerdista comunista como o Graciliano Ramos nós vemos que o Graciliano Ramos tinha uma consciência literária que ele não violaria por nada deste mundo quer dizer se o partido lhe mandasse escrever uma coisa que fosse contra os seus valores literários ele não só rejeitaria como de fato rejeitou quer dizer ele dentro do partido ele vivia lutando para que os objetivos políticos práticos do partido não esmagassem os valores literários que ele representava se nós observamos até um escritor que não é tão bom como esse como Jorge Amado você vê que o Jorge Amado começa sendo um escritor de partido quer dizer um mero propagandista do partido mas aos poucos ele percebe que isto não é literatura e ele desenvolve a sua consciência dos valores literários até acabar escrevendo no fim da vida algumas obras primas como o Quincas Berro d'Agua e assim por diante havia católicos de esquerda como por exemplo Álvaro Lins mas Álvaro Lins jamais iria permitir que o seu esquerdismo esmagasse ou corrompesse o seu sentimento religioso e assim por diante porém de repente aparece uma geração de professores para os quais não há valor superior à militância esquerdista são indivíduos que tudo sacrificam ou porque não conhecem mesmo outros valores porque são insensíveis a outros valores ou porque mesmo conhecendo-os acabam sacrificando esses valores ao senso de solidariedade esquerdista um exemplo é o Oceo Morozo Lima se nós pegamos a carreira do Oceo Morozo Lima de uma cultura monumental gigantesca e que passou a vida se dedicando ao catolicismo porém quando vai chegando para os anos 50 e 60 ele vai se aproximando cada vez mais de grupos de esquerda e vai se adaptando àquilo até o ponto em que o discurso dele se centra na coisa da militância esquerdista e isto passa a ser a chave de tudo quando você examina o caso do Paulo Freire que dizem que é um educador todo o conceito de educação do Paulo Freire consiste em adestrar as pessoas para que sejam militantes e nada mais não há o valor da linguagem não há o valor do conhecimento não há mais nada tudo o que interessa é você aderir à causa e colaborar com ela então esta geração personificada nesses 10 foi o que moldou a cabeça da geração seguinte que é esta que eu estou chamando geração de predadores isso quer dizer que todos os valores desapareceram e voltaram a reaparecer depois remoldados à imagem e semelhança dos objetivos partidários isso quer dizer que a conquista do poder o oportunismo partidário se torna um valor em si e absorve todos os outros valores então é claro que por um lado isso reforça enormemente a autoconfiança dessas pessoas porque pelo simples fato de serem de esquerda e estarem em tal ou qual partido ou de colaborar em tal ou qual partido elas acham que elas já realizaram e elas já personificam no seu ser tudo o que existe de mais elevado no mundo porque nada há de mais elevado que os objetivos partidários então isso quer dizer que o total oportunismo o o sacrifício de tudo as ambições partidárias passa a ser a maior das virtudes ou a única virtude na verdade então se reproduz dentro de um país que não é comunista a ética exata 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 que você tinha na União Soviética no tempo de Stalin onde o partido é o juiz de todas as coisas eu digo bom que isso aconteça numa ditadura comunista é compreensível é certo porque ali a glória do partido já é declaradamente o único objetivo humano legítimo o único critério ético no sentido da regra leninista que é bom tudo aquilo que contribui para a vitória do socialismo e é mal tudo que obstaculiza ou seja a luta pelo socialismo não tem satisfações a prestar a nenhum outro valor moral ético jurídico cultural religioso nada 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 tudo tem de servir aquilo então é claro que isso é uma corrupção completa do senso de moralidade do senso da cultura mas que isso aconteça dentro de uma ditadura comunista é ainda historicamente compreensível mas de repente você vê uma geração inteira de intelectuais praticando exatamente isso dentro de um país que não era socialista ainda e graças a política de ocupação de espaços eles conseguem desalojar todos os seus concorrentes seja concorrentes direitistas seja concorrentes que representam a antiga esquerda do tempo do Álvaro Linn Carpó etc e se tornam os dominadores absolutos do cenário cultural então eles não podem ser julgados por critério nenhum o único critério deles mesmo então todos os valores desaparecem e evidentemente a tradição cultural desaparece por completo porque eles não admitem ser julgados por ela eles a remoldam conforme a sua conveniência prática mais oportunista mais imediata então é claro que nesta altura a noção mesmo de cultura brasileira desapareceu a noção de tradição brasileira desapareceu completamente e vocês já são a terceira geração que foi alguns mais jovens são a terceira geração que foi criada dentro desta atmosfera então eu vou dar um exemplo para vocês vocês veem que as entidades culturais no Brasil festejam muito até hoje o movimento modernista de 1922 mas por que o fazem? porque acham que esse movimento modernista realmente trouxe alguma contribuição algum progresso literário eles não podem achar isso porque isto é falso você vê aqui dos mentores e dos atores principais do movimento modernista pouco sobrou de real valor literário tem uma importância histórica por causa daquele momento mas por exemplo se nós compararmos o movimento modernista de São Paulo de 1922 com o modernismo nordestino de 1926 que foi baseado em outros critérios completamente diferentes quer dizer o modernismo paulista é essencialmente uma reação vamos dizer contra o parnasianismo que cultuava vamos dizer a perfeição da linguagem o sentimento estético exacerbado etc então eles acharam que eles tinham obrigação de destruir a língua portuguesa destruir todos os critérios estéticos cultuar o que era disforme o que era feio e demolir a língua sobretudo então o modernismo nordestino era baseado em primeiro lugar no regionalismo no conhecimento profundo da sociedade regional e na ideia de integrar esse regionalismo dentro de uma tradição literária então dos escritores que saíram do modernismo de 1926 praticamente todos ainda conservam um interesse enorme para os leitores você pode ler José Lins do Rei com enorme satisfação ou Graciliano Ramos ou o próprio Jorge Amado ou Jorge de Lima eles são grandes escritores agora do modernismo de 1922 eu pergunto a você quem que aguenta ler Macunaíma do começo até o fim quem aguenta ler os poemas do Mário de Andrade sem perceber que ele jamais foi um poeta aquilo é uma coisa feia na verdade ali você tem muito pedantismo mas nenhum sentido estético nada 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 quanto ao Oswaldo de Andrade a obra do Oswaldo é uma coleção de piadas apenas só que o Oswaldo ainda tem o mérito que às vezes ele é engraçado mas às vezes a maior parte dos casos é pedante então quem é o grande poeta do modernismo o grande poeta do modernismo é Manoel Bandeira Manoel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade que não participaram do movimento modernista e que não tem nada a ver com ele então o que é a grande poesia moderna do Brasil exatamente Manoel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade daí sai toda uma linhagem de outros poetas então o Manoel Bandeira quando eles estavam fazendo o movimento de 22 ele estava internado no hospital lá na Suíça e o Carlos Drummond de Andrade a gente tinha 5 anos de idade então o Drummond de Andrade entra na literatura nos anos 30 e entra fazendo uma poesia de tipo modernista mas que não devia nada 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 aquela inspiração do movimento de 22 sendo que o movimento de 22 ainda teve o problema de excluir das atenções públicas escritores de altíssima qualidade como Monteiro Lobato ou Coelho Neto são escritores que você ainda lê com enorme satisfação acabei de comprei pela décima vez coleção do Monteiro Lobato cada mudança eu perco uma coleção do Monteiro Lobato compro de novo não a literatura infantil eu jamais li a literatura infantil do Monteiro Lobato e conto com vocês eu jamais li literatura infantil na minha vida não a literatura infantil tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto